Fechei ali, arrumei o cenário, aaaah, bem pompom, tô vindo de volta, amores, vamos aguentar o meu álbum pop, rasgadeira farofa. Já tranquei minha mãe ali na cozinha, que ela tá fritando umas coisinhas pra nós comer, picotei meu cabelinho, como vocês podem ver. Alô, galera! Tá ligado? Eu sou o Fernando Escarião. Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês uma coisa que... ai... eu tô até um pouco sério contigo de contar, porque é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Mas, esse canal aqui sempre foi uma coisa íntima e pessoal, né? Sempre foi um aconchego, sempre foi aquela... Como fosse uma penetração na minha alma, e hoje eu vou contar pra vocês vícios que eu tenho, que eu tive, e como isso foca a minha vida de tal maneira que às vezes eu me pego totalmente refém disso. E eu queria abrir isso pra vocês, porque eu acho que muita gente pode ter esses mesmos vícios, ou vícios diferentes. E a gente precisa conversar, né? Nessa vida precisa trocar ideia, precisa trocar informação. Porque o mundo é isso, né, meu amor? Você fala uma coisa, fala outra coisa, quando vem a gente tá falando várias coisas ao mesmo tempo, e todo mundo se entende, todo mundo tá no mesmo barco. Vocês gostaram do meu cabelo? Tô tipo uma Sandra Heinenberg, né? Selo deselegante de Sandra Heinenberg. Principalmente na minha época de depressão, eu fui desenvolvendo várias patologiezinhas. Eu nunca contei isso pra vocês, mas nessa época eu desenvolvi várias coisinhas que me travavam de fazer coisas da vida, coisas do mundo real. Entre toque e várias outras coisas, um dia eu conto pra vocês, posso até fazer um vídeo sobre toque. Eu me viciei em várias coisinhas. Fazer gestos repetidos e ações repetidas várias vezes, porque eu achava que se eu não fizesse aquilo, alguma coisa de mal ia acontecer. E eu ia quebrar a perna na esquina, sei lá, alguma coisa. Um carro ia bater, ia quebrar o meu percoço. Qual que ficou? Eu quero ver se mesmo que eu ia contar. Tá, eu vi isso em filme por... Ah, lembrei. Eu estou há várias semanas com isso daqui doendo, ó. Tipo, o cotovelo doendo. Toda hora eu estralo aqui, aqui não estralou. Na hora que eu quero estralar, não estrala. E há uma dor absurda aqui no pulso, como se estivesse abrindo... Aqui, ó, abrida. Isso aqui é um pulso. Como se eu estivesse abrindo aqui o pulso, tá vendo? Nessa fenda. E muita dor aqui, tipo, nos dedos. My fingers. É fingers, né? Tô toda bilingue agora, tô aprendendo. E eu diagnostiquei cada meu celular? Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou ligeira, meu filho. Eu sou macaca velha. Quando eu vejo uma coisa, eu falo assim, já tento achar o motivo daquilo. Que isso é por conta do vício em celular. Eu passo horas do meu dia olhando o celular. E às vezes eu acabei de olhar, dá um minuto, eu olho de novo pra ver se tem alguma notificação nas redes sociais. Até porque, né? Vocês sabem que eu sou um pessoal malalado. Toda hora eu chego no comentário e eu quero... É idiota isso, mas eu acompanho. Realmente eu acompanho, tipo, quase que 99% das coisas que vocês escrevem. Até pra ter essa medida do que é legal, do que não é legal. Que eu tô apostando pra vocês, enfim. Mas, é... Isso se tornou um vício medonho que, tipo, tá dando dor mesmo. Tipo, tô chegando ao nível de doer meu braço. E às vezes não tem nada acontecendo, mas eu tô conectado. Eu tô olhando. Eu tô vendo que... Falaram alguma coisa no Twitch. Eu tô vendo lá no DelRevivo. Eu tô vendo vídeo. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Não, é só posto, eu não sei se eu tô entendendo. Mas eu fico aqui mexendo várias coisas. E mesmo assim, mesmo na dor, a bicha é tão safada, não tem vergonha na cara, que não para de usar o celular. Aí eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? O que que é isso? Eu não gostei, Neymar? Olha, olha o cúmulo que a gente chega. Tipo assim, você tá na dor física já. Você passou daquela dor psicológica, você já tá na dor física, só que você não para. Isso se chama vício. É quando você repete a ação, mesmo ela te prejudicando. Mas o primeiro passo é reconhecer que você tá viciado. Eu reconheço que eu tô viciado, só que eu não sei o que eu faço pra parar com esse vício. Vou ler um livro, vou assistir uma série, parará, mas tô assistindo uma série e tô aqui, ó. Vendo se tá acontecendo alguma coisa. Tipo, bizarro. E isso já é input em outro vício meu, que esse é mais foda de contar. Tipo, eu tenho um pouco de vergonha de contar. Eu conto isso pra amigos, famílias e tal. Esses tipos e tal. Mas eu já estive nesse vício no passado e vira e mexe esse vício retorna. E eu não consigo me desvincular desse vício. Às vezes, tipo, são fases da minha vida que eu falo, caralho, de novo eu tô nessa porra aí fazendo isso de novo. Que inferno. Que é vício. Ai, que vergonha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não sei se eu conto, vou fazer um chá. O que vocês acham que é, brilhas? O que vocês acham que é esse meu vício aí? Vote, mas vote muito na hashtag. Comente aqui embaixo. Os comentários eu tô comendo feio, a gente tá ao vivo. Olha aí os comentários, tá todo mundo votando, engajando, dando o seu palpite. Mas eu vou falar agora. Eu sou viciado em f... Tem que falar, né, cara? É tipo, o meu canal, é. É eu falando coisas da minha vida e vai que alguém se identifica. Mas assim, eu sou viciadinho. Sou viciadinho. Mas eu já conversei com vários amigos. Aquele que tem isso de justificar, né? Mas isso também não é de todo mal, né? Eu já conversei com vários amigos. Vários amigos também tem esse mesmo problema. Não sei, você tem esse problema? Já teve esse problema? Eu acho que é porque eu reprimi. Não sei. Se eu tiver algum psicólogo aí que quiser me dar um feedback. Mas eu acho que porque eu reprimi minha sexualidade tanto tempo. Eu só fui aflorar minha sexualidade com 22 anos. E ter uma vida sexualmente ativa com 22 anos. E eu aprendi muito isso. Tipo assim, eu consumo muito isso. E no passado eu consumia muito mais. Quando eu não fazia. E hoje que eu faço, eu ainda continuo consumindo. Mas em menos quantidade. Eu cheguei ao nível e eu gosto de ver filmes caseiros. Ai, que vergonha. Não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo. Mas vamos lá. Lúcia, tu ouviu a temática desse vídeo? Ei, Lúcia! Oi, tudo? O que que tu tá achando? Acho que ela falou assim. Tá bom, fala logo. Expõe logo esse... Expõe, não? O que foi? Ah, fica quieto aí. Tu não assiste mesmo o YouTube, né? Antes eu tinha um Tumblr. E eu seguia esses Tumblrs de temática adulta. Só que chegou a um nível do vício tão grande. Que eu dei um follow em todos os Tumblrs que eu seguia normais. De fotos legais. Pra só seguir Tumblr de temática adulta. Aí tem... Gente, meu... Eu entro no meu Tumblr? Ah, é só. É só aquilo. Então assim, eu escolho. É tipo um cardápio. Eu escolho. E vocês... Eu vejo que eu já avancei tanto nesse vício. Que chegou a um nível de tipo assim. Eu passo horas pra escolher, meu amor. Eu me sinto tipo numa locadora alugando VHS. Eu passo horas pra escolher. Eu fico lá, tipo... Não, esse eu não curti. Esse não. Esse tá muito padrãozão. Não, não. Que era uma coisa mais verídica. Ah, esse aqui tá bem verídico. É esse. Vamos comer feio. Você já se sentiu assim, tipo... Porra do vício travando a sua vida? Porque às vezes eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico ali porque é mais forte do que eu. Eu poderia fazer alguma coisa produtiva. Mas o vício baixa na minha cabeça. Eu não tô nem com vontade de assistir filme. Mas a necessidade virou um vício mesmo. Aquele negócio que você não precisa ter mais vontade. Eu acho que... Eu acredito que é assim, tipo cigarro. Você não precisa mais ter vontade de fumar o cigarro. Você tá sem fazer nada, você acende o cigarro. E é isso. Eu não sei como passar isso. Não sei. Por isso que eu tô gravando um vídeo pra conversar com vocês. Se tiver algum feedback profissional aí vai ser mara. Se tiver feedback de pessoas real, da vida real, do mundo real. Mais mara ainda. Porque aí eu consigo ver, ler, conversar com vocês e entender o que tá rolando na minha cabeça. O que você é censurada? Que censurada? Ela fala. Vai me fazer essas coisas depois de ser censurada. Lúcia, nós somos da vida real. As pessoas tá com necessidade de ver gente da vida real. Tu acha que eu não vou falar só porque eu posso ser censurada? Boicote a Beyoncé. Não é não, mano? Vai ter que andar com camiseta. Boicote Fernanda Escarião. A minha Fernanda Escarião está viva, Lúcia. Agora vai pra cozinha porque o feijão tá dando barulho. Camila, Lúcia, preguiça! Ah, ela quer assistir. Ela fechou a porta e veio assistir. Dá um oi aqui pra galera. Passa bem aqui e olha pro vitro. Ah, tá comendo a sovinha, Lúcia? Oi. Lúcia, você é viciado em filme pornô? Eu não. Tu nunca acessou, Lúcia? Já. Ah, tu já acessou? Ah, Lúcia, mentira que tu já fez isso. Mas é prevê. Essa só tem cara de santa. Olha ela piscando os olhinhos assim. Gente, então é isso. É isso, esse vídeo não tem solução. Nos poucos vídeos eu acho que eu não dou uma solução plausível. Será que eu consigo soltar uma frase de efeito nesse vídeo? Esse vídeo agora tem um negócio da frase de efeito. Vício é vício. Quem não se aviciou, se aviciará um dia. Cala oi com a sua mania, quem não te conhece, que te compra. Essa é a frase de efeito. Me sigam em todas as redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho e é nóis. Fui. Uuuh! Você vai ser pra mim. Ah, eu já fui viciado em Nes Brasil. Gente, eu tô um pouco mais curado. Mas eu já fui extremamente viciado. Vocês acompanharam, né? Vocês estão acompanhando aí, tem mais de uma. Tchau.